Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos mostrar como instalar jogos XCI em qualquer desbloqueio e de uma forma fácil. Eu já tenho vídeo no canal que ensinava a instalar XCI, mas como vocês viram não era uma tarefa muito simples e demandava bastante trabalho. Agora ficou uma coisa super simples e é igualzinho instalar um jogo NSP. Desculpe se isso já existe há bastante tempo e eu trouxe só agora, mas é que eu não tenho muito tempo para pesquisar. Lembre-se que eu tenho meu emprego, eu dou aulas e palestras também relativo à área em que eu trabalho, eu tenho família e faço ainda os bloqueios. Então o que sobra de tempo para o canal é meio complicado, mas na medida do possível e tendo um console também para conseguir testar, vou sempre procurar trazer as maiores novidades para vocês, nem que seja atrasado. Porém uma coisa eu garanto, eu posso demorar para trazer, mas a hora que eu trago é porque está seguro e o negócio está funcional, está valendo a pena. Então vamos agora ver como funciona esse Litium e pelo que eu testei não tem jogo que ele não consiga instalar. Lógico, só que eu testei tudo na versão 7.0.1 e cheguei a testar na 6.2.0 da SXOS. alguns jogos que você tentava instalar pelo SXOS em XCI não davam certo, porque ele pedia para atualizar o console e com o Litium eu consegui isso. Então é uma ferramenta muito forte, na medida do possível vou tentar correr atrás de mais instaladores, ainda mais agora que os mais antigos nem sempre estão suprindo a gente. Então vamos ver agora como que você põe o Litium no seu desbloqueio, seja ele qual for, e vou mostrar ali no Renix 2.1 e no Atmosphere 0.8.5 funcionando. Mas no SXOS funciona também. Então vamos agora para o computador. Na descrição do vídeo você vai achar o atalho para o Litium.nro. Você vai pegar o seu cartão microSD e você pode tanto jogar esse NRO na raiz ou jogar na pasta suíte. Por questão de organização eu sempre prefiro pegar e jogar dentro da pasta suíte. Então vamos lá. Litium.nro arraste para dentro da pasta suíte do seu cartão microSD. Aqui estou usando o desbloqueio Atmosphere 0.8.5 que tem vídeo no canal e na versão 7.0.1 da Nintendo. Então agora basta ejetar o cartão. Só que antes disso vamos pôr também um jogo XCI para poder testar. Então vamos ver aqui no acervo de jogos. Vamos achar aqui o... deixa eu pegar acho que um Revol 2 que seria um dos jogos mais novos que eu peguei por esses dias. Deixa eu ir na letra ou que eu tenho 2.1 TB de jogo aqui. Demora um pouquinho para achar. Então deixa eu só achar aqui. Um Revol. A fotinha eu põe só por questão de organização. Se ele tivesse update seria só pegar e instalar os updates normalmente. Pelo Litium ou por qualquer outro instalador de sua preferência. Então vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui e deixar a tela um pouquinho menor para ficar mais fácil. Deixa eu ir novamente aqui para um Revol. Beleza. Vou pegar o XCI e vou copiar para a raiz do cartão micro SD. Pode ser dentro de qualquer pasta. Então se quiser criar uma pasta chamada jogos. Beleza. Mas eu vou pôr na raiz até mesmo porque após a instalação do jogo o XCI deve ser apagado. Porque ele já está instalado ou na memória interna ou na pasta Nintendo. Então não tem porque você ficar com o XCI no seu console. Lógico aqui para gravação do vídeo. Eu não vou apagar. Porque eu vou mostrar em mais de um desbloqueio. Então após um pequeno corte o Revol já está .xci. Já está no cartão. Vamos ejetar o cartão no computador e vamos ligar o desbloqueio. Vamos começar indo em definições da consola. Vamos na última opção à esquerda consola. Para vocês verem que o console está na 7.0.1 usando o Atmosphere 0.8.5. Tem vídeo aqui no canal ensinando como instalar esse desbloqueio. Então beleza. Vamos agora em álbum. Vamos abrir aqui o Lítium. Você vai para a direita. Vamos aqui em SDMC que seria micro SD. Vamos apertar aqui o A. nós vamos achar aqui um Revol2 .xci. Você pode pôr esse jogo em qualquer pasta. Esse instalador não tem limitação. Ou seja, não tem que estar em uma pasta específica. Então se você quiser ter uma pasta chamada jogos, games, pode ficar à vontade. Eu pus na raiz mesmo até mesmo que o jogo tem que ser deletado depois de instalado. Na verdade deve. Você não tem que ficar com espaço morto no cartão. Então beleza. o interessante é que ele já aparece quanto tem espaço na memória interna 21.2 gigas e tenho 15,4 gigas no cartão. Então vou apertar aqui o A. Tanto faz onde eu instale no cartão ou apertando o A na NAND na memória interna. Então vou instalar na memória interna. Se eu tivesse alguma DLC, eu até poderia pôr aqui Include ao DLC e inclua o último update. Se tiver vários updates no cartão ele vai incluir somente o último. Vamos fazer do jeito mais simples. Vou clicar aqui em install. O jogo vai ser instalado. Vou fazer aqui um pequeno corte para o vídeo não ficar muito longo. Mais do que já está. Então jogo praticamente instalado. Você até poderia apertar o B para voltar e esperar o jogo instalar sozinho. Só que daí eu fico meio perdido. Eu não sei quando que terminou a instalação. Então eu prefiro ficar esperando nessa tela. Vou apertar aqui o botão Home do Joy-Con direito. Veja que o jogo já apareceu aqui. Ele está na versão 1.0.0. Vamos pegar e iniciar o jogo para ver se ele funciona. Então, repetindo, estou na versão 0.8.5 do Atmosphere e na 7.0.1 da Nintendo. Se funciona nessas versões mais novas são complicadas. Pode ter certeza que vai funcionar em versões mais antigas. Só não sei em qual, né? O Lition também ignora a versão requerida do jogo. Então, de repente, na 6.2 você vai conseguir jogar esses jogos de boa. Esse jogo aqui deve ser muito bom. Porque eu tenho um no Playstation 4, tá? E eu joguei bastante. Ele é um jogo que parece bobinho, mas ele estimula a tua... Digamos assim, né? A tua criatividade. Ele é como se fosse um jogo meio de... Não digo de estratégia. É um puzzle, né? Você tem que resolver pequenos desafios para conseguir passar. Pode parecer ser um jogo bobinho, mas ele é um jogo bom e não é tão fácil assim. Estou louco para jogar ele, né? Fiquei bem feliz que saiu para o Switch. Então, vamos lá. Como eu vou mostrar em outro desbloqueio, eu vou apagar esse jogo para instalar agora no Renix 2.0. Então, botão direito. Gestão de dados. Eliminar a aplicação. Pronto. O jogo já instalado, né? Como o NCA, ele sumiu do meu console. Agora eu vou mostrar como que eu instalo no Renix 2.1. Também na versão 7.0.1. Vou aproveitar esse mesmo console e vou só modificar o desbloqueio. E daí no final eu mostro como que você apaga o jogo, né? O XCI do cartão. Pode ser pelo computador, mas usando o próprio... O próprio console é muito mais fácil. Então, agora eu vou voltar com o Renix 2.0.1 Nesse mesmo console que está na versão 7.0.1 da Nintendo. Então, vamos começar indo em definições do console. Consola. Você, como vocês podem ver, estou na versão 7.0.1 Usando o Renix 2.1, né? Que é um desbloqueio aqui que tem no canal. Então, vamos ver se realmente essa instalação do XCI funciona nessa versão. Então, esse aqui foi um desbloqueio que eu tive um pouquinho de dificuldade de conseguir instalar os jogos, porque os instaladores que eu estava usando não deram 100% certo. E eu até tive que ir atrás do Litium, né? E se não desse certo, eu ia atrás do Dopus para ver como que eu consegui instalar todos os jogos e updates. Então, vamos testar o Litium, né? Vindo aqui em Album. Vamos ir aqui em Litium. Só mostrar para vocês, ó. O Home Menu, ele até aparece um Revell aqui, tá? Se eu clicar aqui, a foto não está aparecendo. Já deu para ver que não vai dar certo isso aqui. Mas se eu clicasse em qualquer jogo XCI, nesse instalador, ia travar o console na hora. Então, eu vou voltar aqui, né? Vamos ir aqui no Album. Então, não adianta querer usar a XCI no Home Menu, tá? Ele aparece, mas ele trava. Algum dia que for possível, né? Se bem que o Home Menu está tão antigo, que eu acho que eles nem vão mexer mais nele, né? Mas um dia que o desbloqueio permite rodar a XCI, o Home Menu já está pronto. Então, vamos lá. Vamos ir aqui no Litium. Agora, você vai vir aqui na direita, né? Em SDMC, que seria o cartão. Porque é onde está o meu jogo XCI. Agora, ó. Está vendo aqui, ó. Um Revell, tá? Vamos clicar. Esse jogo é muito novo. Vou clicar aqui nele. Ele vai perguntar aonde que eu quero instalar. Eu acho que eu não tenho espaço no cartão. Então, vamos instalar na memória interna, que essa eu sei que está livre. Ó. Então, eu vou vir aqui em Location. Vou apertar o A. NAND. Memória interna, tá? Se eu apertar o A de novo, SD Card, que seria o cartão Micro SD. E a gente já sabe, né? Que quando o jogo é instalado na NAND, ele fica na memória interna. E quando o jogo é instalado na SD Card, ele fica, assim, fragmentado dentro da pasta Nintendo. Nunca apague a tua pasta Nintendo, senão você perde todos os jogos já instalados. Ó. Então, NAND. Eu poderia por aqui, ó. Include elastered update. Isso seria o que? Caso eu tivesse vários updates no meu cartão. Eu nem sei mais qual é a última. Eu pondo essa opção aqui como sim. Ele instala junto os updates. Tem que ter update no cartão. Mas ele consegue não só instalar os updates juntos, como ele pega o mais alto e instala só ele. Se você instalar todos, também não tem problema, tá? E aqui, se tivesse DLC, eu poderia apertar aqui em S pra ele pegar todas as DLCs e instalar junto. Aqui, se eu apertar, ó. Delete After. Ou seja, eu quero que instale. E assim que instale, eu quero que apague, tá? Só eu vou deixar em NÃO aqui, porque como esse console é de cliente, tá? Eu vou deixar o jogo XCI pra ele. Até mesmo porque ele usa o EXOS. Aqui eu mudei o desbloqueio só pra poder fazer esse teste, tá? E aqui tem umas outras opções mais pra cima aqui, que eu não vou mexer, pelo menos não, nesse vídeo. Então, beleza, ó. O jogo vai ser instalado na NAND. Só o jogo em XCI. E vamos ver, né? Se vai dar certo. Então, eu vou apertar aqui em Install. Aqui tá falando que eu até posso sair dessa janela. Aqui tá falando em Download, tá? Mas, na verdade, é uma instalação, tá? Ele não tá baixando nada. Ele tá convertendo, ou seja, extraindo, na verdade, né? Deixa eu falar corretamente. Ele está extraindo os arquivos NCA que tem dentro de um XCI, que tem dentro do NSP, e está instalando esse NCA. Então, aqui ele não converte o XCI em NSP. Aqui ele extrai os NCAs que tem dentro de um jogo, né? .xci, de um arquivo .xci, e ele vai instalar. E após instalado, garanto pra vocês que é tudo NCA, que é o jeito que fica um jogo e-shop, né? Um jogo digital instalado no console. Então, após fazer essa instalação, poderia, grosso modo, dizer que você tem o NSP instalado, tá? Mas, na verdade, instalando por NSP ou por XCI vai dar na mesma. Isso quando o instalador consegue. Então, o jogo já praticamente 50% instalado. Vou fazer um pequeno corte. Então, o jogo, ó, praticamente já instalado, tá? Vamos apertar aqui o Home. Vejam que o System Memory, né, já diminuiu o tamanho. Até tinha espaço no cartão, achei que não tinha mais, mas estava bem livre. Então, aqui tanto faz onde eu instalo o jogo, na memória interna ou no cartão. Na memória interna fica um pouquinho mais rápido. Eu gosto muito de pôr o Zelda, tá? Na memória interna. Vou apertar aqui o botão Home, né, no Joy-Con direito. E vejam, né, que o Revo, ele está na versão 1.0.0. Vamos ver aqui se ele funciona. Então, assim que desaparecer o símbolo aqui da Nintendo Switch, né, essa tela preta, se aparecer qualquer coisa do jogo, é porque ele está funcionando, ó. O jogo, então, funcionando. Beleza, ó. Também dá para fazer isso no SXOS, tá? Mas, digamos assim, se você está tentando instalar um jogo em XCI no SXOS, e você está na versão 6.2.0, e quando você instala o jogo, no final ele diz que você tem que atualizar o console, esse programa ignora a versão. Então, para você é uma boa instalar mesmo no SXOS. Agora, se você já está na 7.0.1 do SXOS usando o 2.6.1, que na gravação desse vídeo é o mais atual, daí você não precisa usar o Litium. Pode instalar direto lá pelo SXOS, né, tranquilinho, como você já fazia. Então, vamos só apagar aqui o jogo, tá? Porque eu vou deixar para o cliente o XCI, ele vai jogar como se fosse um cartucho, tá? Então, para apagar o jogo, né, botão mais do jargon direito, gestão de dados, tá? Eliminar a aplicação, eliminar. Pronto, ó. O jogo foi apagado. E agora, o que eu teria que fazer? Teria que entrar aqui no álbum, teria que vir aqui no NX Shell, daí eu vou achar aqui o jogo XCI, vou clicar aqui, daí vou clicar nos três pontinhos embaixo ali do horário, e vou vir aqui em Delete, Yes, tá? Só não vou apagar aqui o jogo, porque, como eu disse, esse jogo aqui é do cliente, né, eu vou mandar o console para ele com o jogo. Então, espero que esse vídeo ajude muita gente, tá? Então, uma das superioridades do SXOS, que seria você jogar um XCI. Lógico, aqui você está instalando um XCI, mas, pô, já dá praticamente na mesma, tá? Então, o desbloqueio free está evoluindo e eu achei muito legal isso daí, muito legal mesmo, tá? De repente, pode ser que tenha muito tempo atrás, mas eu não tinha tido a oportunidade de testar. O meu tempo é bem limitado, às vezes é complicado ir atrás de conteúdo para o canal. Mas está aí, funcionando, testado, aprovado, está em vários bloqueios diferentes. Eu testei no SXOS, também deu certo, mas não vou nem perder tempo pondo aqui no vídeo, já está bem longo, né? Então, um abraço a todos e até o próximo. Tchau.